Inclusive, devo ter comentado sobre a possibilidade de uma viscossuplementação. Então, e essa viscossuplementação que eu, entendam, que eu não corro atrás do prejuízo. Atrás do prejuízo é, por exemplo, chegar agora e falar pra ele, olha, tudo bem, agora você não tem mais estalos, tá bom? Tá ótimo, tudo bem passar bem. Não, mas doutor, eu ainda tenho um ruído aqui. Ah, você tem? Ah, então nós vamos ter que fazer uma viscossuplementação. Puxa, doutor, o senhor não me falou disso antes. Aí você cai no crédito que você está tendo com o paciente, porque ele falou assim, Puxa, ele tá querendo me inventar algo novo, já que ele não conseguiu o resultado de imediato. Está querendo inventar, por quê? Porque ele não falou disso antes. Então, não. Eu disse pra ele, olha, nós vamos tentar uma recaptura desse disco. E no final de três meses, se ainda nós obtivermos alguma situação de não sucesso total nos estalos, porque em relação aos sintomas, nós eliminamos todos eles. Inclusive, ele dizia que em voos, acabando o voo, ele pegando a mala, ele ainda escutava pressão dentro do ouvido e tudo mais. Às vezes, chegava no hotel e ainda estava com pressão no ouvido. Então, quer dizer, tudo isso nós revertemos. Agora, em relação ao estalo, esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Quando eu digo isso, significa dizer que eu já tenho que participar a ele, que ele pode ir desde um tratamento com uma placa estabilizadora, até uma cirurgia de ancoragem, uma discopexia. Olha, por que eu estou dizendo isso? Porque eu, eu, gosto de desafios. Porque é fácil pra mim falar pra ele assim, olha, eu vou tirar todos os seus sintomas e o estalo, você vai ter que se acostumar com isso, tá bom? É simples eu falar isso pra ele. É simples. E ele vai sair da minha clínica estalando. Aí ele vai encontrar com outro colega, com um amigo dele, que vai falar, olha, nossa, você tem estalos? Ah, isso aí não tem jeito não. E eu já perdi um paciente. Que eu poderia tratar um amigo dele. Sim. Concorda comigo? Então, não. Eu disse pra ele, olha, nós vamos correr atrás disso. E, evidentemente, se no final a gente ainda, nós tivermos algum resquício de tudo isso, nós vamos, temos outras opções. Que é o quê? Porque, provavelmente, como ele diz, olha, agora eu percebo, ele já não tem mais os estalos que ele tinha, concorda? Só tem esse barulho que ele escuta como se fosse uma pequena criptação dentro da própria articulação.